Continua a haver aí muita gente a discriminar o gueto Mas é assim, o gueto para nós é um paraíso no inferno Hoje nós somos um inferno para vocês Mas para nós, apesar de muitas coisas, a gente vive num paraíso D-E-Z-M-A-N Para todo o people do gueto, nunca desistam A vida continua, sigam em frente Mesmo assim, niggas, D-E-Z-M-A-N Paraíso no inferno, e nunca para Sempre a dar-lhe gás Um microfone, niggas, para todo o people do gueto Block 7, caixa d'água Isto é o preço que muitos pagam, por ter a boca grande Querem bate-boca, mas comigo ninguém tem chance Vejo olhos que se escondem, atrás de uma cortina Gente de barba, rasca, mas que penso que a gente fina Não vale a pena, continuar a prosa Para dizer de onde são, essa gente fica nervosa Dentro da cidade, não procuras um emprego Pois leem a morada e apontam logo o dedo Gente infeliz, que vivem na amargura Nossa vida é um artigo, eles consideram-se a censura Gente intreguista, não conhece privacidade Bebe copos com a mentira e dá-se mal com a verdade Querem ser protagonistas, mesmo sem convite Fazem-se convidados e há de alguém que critica Foda-se, racismo, seja preto ou branco Se o seu esforço fosse um corpo, caixa d'água eram cancos Mulheres em leilão, vença as camadas Vocês não me enganam, só estão enganadas Segredos não existem na boca dessa gente Ouvem de uma maneira, mas contam diferente Qualquer dia o que se vê é bombeiros e homens de bata E agências funerárias a fazerem muita faca Graças à gentinha dos bairros de lata Mas felizmente a inveja ainda não mata Get all life do meu coração Desistir, não é solução Get all life do meu coração Desistir, não é solução Para quem ainda não sabe Get all life, get all stress O livro das vivências onde tudo acontece Esqueçam a ficção, isto é puro e verdadeiro És do gueto, és do réu, condenado em primeiro Tudo o que fazemos não é reconhecido Eu sou mais um ser que quer ser ouvido Vocês são o povo com a ferida que não sara nada É eterno e só a morte nos para a vida É a luta que temos que travar, viver É o castigo com que temos que lidar Caneta na mão e a folha para preencher Preencho com a tristeza com que tenho de viver Muita gente fala, mesmo sem saber Paraíso não inferno, eu vos dou a conhecer Waterbox onde vivo desde sempre Hip hop é a arma com que calo muita gente Dizer sem saber, sem querer compreender Apontar logo o dedo sem primeiro conhecer És do gueto, és o pobre, o inculto ou o coitado Se nada fiz porque sou o culpado A tristeza é o trono onde o gueto se senta Racismo é croque, só o gueto experimenta Caguei para isso, sou do gueto com orgulho No mar da esperança, de cabeça eu mergulho Irmandade que honro com respeito Tudo o que passamos eu guardo no peito O que faço não será em vão Os triunfos no gueto ficarão Com hip hop perco o escudo da razão Somos soldados que nunca desistirão Protestante que dá voz à revolução Get all life, estás no meu coração Get all life, do meu coração Desistir não é solução Get all life, do meu coração Desistir não é solução Mesmo assim sangue, get all life, get all stress Paraíso no inferno, Ds, M-A-M A atmosfera estil, a toda essa gente Que fala, diz e acontece Acontece, mas no fundo, não tens penjas em casa Para se olhar ao espelho, nunca para Logo 7, que me era, produções Get Alive, do meu coração Desistir, não é solução Get Alive, do meu coração Desistir, não é solução Get Alive, do meu coração Desistir, não é solução Get Alive, do meu coração Desistir, não é solução